Parabéns, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Parabéns, Parabéns, Parabéns. Eu quero que você, feche os seus olhos, eu quero que você, nesta hora, olhe para dentro do seu coração. Eu não posso olhar aí, é você e Deus, feche os olhos e o chefe de Deus. Olhe para dentro do teu coração nesta hora, porque só Deus e você sabe o que Deus aí dentro. Eu não sei, mas a palavra de Deus falou comigo e com você nesta noite. Volte ao primeiro agora. Você precisa reconstruir a sua vida, você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever os seus valores. Faça isso nesta hora. Fala, Deus, me ajuda. Fala, Espírito Santo, me convence do meu erro, me convence do meu pecado, me convence de tudo que eu preciso mudar. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala Na tua presença Fala Deus Eu não suporto mais Viver o que eu estou vivendo Fala Deus Eu preciso reconstruir o meu caralho Deus Eu preciso reconstruir a minha família Fala Deus Eu preciso reconstruir o meu amor Com o meu esposo Com a minha esposa Com os meus filhos Mas não saia daqui É canto e é par Nesta noite como você entrou Aleluia Quero voltar Ao início De novo Encontrar Contigo Senhor Quero Viver o meu conceitos E valores Eu quero reconstruir Viver o meu deseos Viver o meu deseos Ou Viver o meu deseo Viver o meu deseo Eu quero reconstruir o meu deseo Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar pra Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.